Salve galera, Douglas Panetti na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer aqui um vídeo de mais um bug aqui no Porto, beleza? Nas entregas, vou mostrar aqui pra vocês como que funciona sucesso aqui. Já estou com as caixas todas selecionadas e vou mostrar pra vocês nessa daqui. Funciona em qualquer uma outra, tá? Mas eu vou mostrar essa daqui porque os prêmios dela são interessantes, beleza? Como que vai funcionar aqui este bug? Vou explicar bem rapidinho. A gente vai trocar os itens que a gente vai ganhar, beleza? Já tem um vídeo completão aqui, se não, como que faz pra você não perder nenhuma recompensa. Vai estar passando no card aqui do lado direito, tá? Pra você poder estar acompanhando lá, tá completão mesmo, dá uma olhada. E aqui a gente vai fazer o seguinte procedimento. Vamos iniciar, tá? Aqui a gente vai ganhar os itens. E também tem alguns aqui que a gente vai... Essa daqui é a primeira opção, se não me engano a gente perde. A gente perdeu dois pontos. Aqui. Agora vamos pra próxima que vai ser o item que vai vir a recompensa. A caixa que vai vir a recompensa, beleza? Uns motoqueiros estão nos perseguindo a quilômetros. Eles nos mandam parar. Vamos atender? É o seguinte, galera. Eu colei pasta três vezes, beleza? A primeira vez veio uma engrenagem. A segunda vez veio um casaco do botoqueiro. E a terceira vez veio duas engrenagens, beleza? Do ATV. Vamos ver aqui se vai vir algum desses itens que eu mencionei. Ou se vai vir algum item diferente, beleza? Então vamos lá. Ó! Já veio item diferente, beleza? Veio um Winchester. Tá? Essa daqui é boa pra gente poder estar reciclando e farmando aço lá na reciclatura, né? Mas é o seguinte. Eu vou ficar colando pasta e vou mostrar pra vocês aí qual que é o melhor item que pode estar vindo. Se vai ter mudança aí nas colagens de pasta, beleza? Ó, vamos aqui de novo. E aqui a gente perde, ó. Oito pontos. É, eu acho que... Eu nem vi quais pontos a gente tava ali. Acho que era 68, né? Então, perdemos pontos. As duas... Aquela primeira entrega a gente perde ponto. Perdeu. A segunda viu uma Winchester. E a terceira também a gente perdeu ponto, hein? Então é o seguinte. Vamos lá pra gente poder... Ó. Seguinte. Então é isso, tá? Fechou a entrega. Vou colar pasta. Pra lembrar também que se caso você não sabe como colar pasta, tem um vídeo na descrição aí ensinando certinho. Também dá pra fazer o método de limpar dados. Eu não mencionei ele muito porque tá meio arriscado você ficar limpando dados aí pra não perder a conta, progresso e tudo mais. Então, eu aconselho o colar pasta, tá? Mas você pode estar utilizando o recurso que você achar melhor. Então, vou colar pasta e já volto aqui com vocês, beleza? Então, vamos lá. Se bora. Tio, já colei pasta. Mais uma vez ressaltando isso que você não sabe como colar pasta. Vai estar passando o card aí no vídeo, tá? Na parte de direita aqui em cima pra você poder estar assistindo o vídeo, beleza? Então, vamos lá. A gente já colou. Aceitar de novo. Vamos ver a recompensa que vai vir. Eu vou escolher tudo um de novo. Perdemos pra vocês verem. Perdemos de novo. E a segunda opção que vem o prêmio, né? Vem o Winchester. Agora vamos ver qual que vai vir. Tá pegando o colete de motoqueiro, tá? Então, esse daqui é bom. Já tinha vindo. Então, tá vindo o Winchester, colete de motoqueiro, engrenagem da TV. Certo? Eu acho que o melhorzinho tá sendo até agora o colete. Certo? Então, vamos no seguinte. Vamos ver quantos... Ó, perdemos também de novo. Então, não mudou. Beleza? Às vezes pode vir aleatório. Mas, olha aí. Então, a gente conseguiu o colete desta vez agora. Agora eu vou colar a pasta de novo pra gente poder ver se vai mudar. Se vai ver algum outro item fora esses que eu já mencionei. Beleza? Então, vamos lá. Se bora. E agora, hein, galera? Será que vai vir algum item diferente aí? Vamos lá. E aceitar de novo. Rapidão. Se bora. Sexta pontos. Primeira. Perdemos de novo. Então, ó. Todas as vezes a gente tá perdendo. Então, a gente vai selecionar a segunda opção. Quando a gente escolher o item que a gente quer, né? Quando a gente for... Opa! Vamos ver aqui. Ó, colete de novo. Então, aparentemente, vai vir só esses itens aí, beleza? Vamos colocar aqui em seguinte. Perdemos de novo. Vou colar a pasta a última vez. Pra gente ver como é que vai funcionar aqui, beleza? Então, vamos lá. E agora, vamos ver aí a premiação que vai fazer. E, galera, me deu uma ideia. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou gravar um vídeo mostrando o que vem em cada caixa, tá? Vamos ver se tem um limite. Certo? Se sempre vem a mesma coisa. Colocar aqui. Mano, vou escolher a primeira opção. De novo, ó. Perdemos. Então, não muda. Beleza? Vamos ver aqui o que vai mudar. Se vai vir colete de novo ou não. Vai vir algum outro item. Ó, viu duas engrenagens do ATV. Então, é o seguinte, mano. É isso, cara. É isso. Ó, perdemos de novo. Então, ele está mudando. Aqui, a chance de vir coisa. O que acontece? Tem chance de vir uma engrenagem só. Tem chance de vir duas engrenagens. É, aquele colete lá do motoqueiro. E o Winchester. Então, aparentemente, são quatro itens que vêm por caixa. Eu vou fazer um teste. Beleza? Vou gravar um vídeo completo mostrando. Ó, a gente já tem o vídeo dos itens que vêm desta caixa aqui. Aí, eu vou começar a fazer de todas as outras. Vou colocar num vídeo só, né? Os itens que vêm, né? Cadê? Deixa eu colocar aqui. Ó, os itens que vêm nessa. Tá? Todos os itens que vêm nessa. Essa outra aqui também, ó. Vamos ver. Eu vou fazer um vídeo completão. Vou colar a pasta última vez aqui. Só pra escolher as opções de baixo. Tá? Pra vocês poderem ver aí o item que a gente vai estar levando. E eu espero que venha pelo menos um colete, né? Deixa eu colar a pasta aqui. Agora sim, vai ser a última vez, tá? Pra gente poder estar fechando com chave de ouro. Beleza? Voltamos aqui. Vamos ver se não vai bugar agora. Pra gente escolher as caixas, ó. Senão, eu vou ensinar uma estratégia aqui pra vocês. Viu? Os pessoal reclamando que quando escolhe a segunda opção tá... Vamos ver se vai vir diferente. Beleza? Caravana partiu. Vamos ver se vai mudar aqui a segunda opção. Ó, segunda opção a gente mudou. Mudou. Então, ó. Eu vou ensinar aqui agora pra vocês. Beleza? Vamos escolher a primeira opção. E aqui já ganhou ponto. Tá vendo, ó? Então aqui já ganhou ponto. Então se você quiser fazer diferente, dá pra você fazer caminhos diferentes. Agora eu vou ensinar pra vocês como resolver isso. Pra gente ganhar o item lá. Beleza? Ó, vamos seguir aqui. Certo? Agora eu vou ensinar uma outra coisa pra vocês, mano. Que barato louco. Acompanha aí, galera. Que é sucesso. E agora, por último, o que a gente vai fazer aqui, ó. Vamos clicar. Aceitar. Colocar todas as caixas. E a primeira opção, a gente perde somente dois pontos. Então vamos clicar aqui, ó. Só perde dois pontos só mesmo. Quando vira a segunda, a gente escolhe a primeira opção. Beleza? Ó lá. Viu o colete. Muito bom. Então, aparentemente, é só esses itens mesmo que vem. São quatro em cada caixa. Vou confirmar isso em vídeos futuros, tá? Vou esperar resetar aqui. Vou fazer tudo. E a segunda opção que a gente sabe que a gente vai perder, ó. Puff. Vambora, rapaz. Beleza? Galera, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Vou fazer esse procedimento também nessas outras caixas. Gravar pra mostrar pra vocês tudinho. Qual a chance e quantas quantidades de itens a gente consegue. Ó, a gente já conseguiu aqui este colete, né? Do motoqueiro e muito mais. Beleza? Então, se gostou, deixe seu likezão no vídeo. Se inscreva no canal. Galera, se inscreva aí pra ajudar a gente a bater a meta de 10 mil inscritos aí. Beleza? Então, um grande abraço e fui!